Mãe e filha passaram momentos de terror nas mãos de criminosos durante um roubo no bairro Alvorada, aqui em Cuiabá. Luiz Vieira conversou com uma das vítimas e conta pra gente como tudo aconteceu. Vamos conferir. A ação dos bandidos começou na rua Jules Rimet, aqui no bairro Alvorada, em Cuiabá. A vítima estava chegando em casa, neste carro que você vê aí nas imagens, um corola de cor prata, e percebeu a presença dos bandidos, mas não conseguiu fechar o portão há tempo. Os criminosos entraram na casa da vítima, roubaram o carro e, segundo ela, dois estavam armados. A vítima não quis ter a imagem revelada, mas contou como o crime aconteceu. Sempre buzino, porque ele é bem perigoso, só que aí eu olhei e tinha uma vizinha lá, então o que aconteceu? Eu disse, eu vou entrar, né? Aí eu descadeei o cadeado por fora. Eu nunca deixo por fora, minha filha que tranca, mas nesse dia, hoje, eu deixei por fora. Fui destrancar, que era o tempo de destrancar e voltar. Quando eu entrei dentro do carro, o carro branco, aquele gol quadrado, passou. Quando eles passaram, eu acelerei pra entrar dentro, pra me tentar fechar o portão logo. Só que eles pararam lá na frente, tipo uns 100 metros, e vieram correndo. No que eu entrei, eles já entraram. Eu falei assim, perdeu, perdeu, eu falei, pode levar, moço. Só que eu achei que eles só iam sair com o carro, eles já fecharam o portão e me abordaram lá dentro. Me dá suas correntes, eu tava com a minha corrente, meus anel. Esse aqui, ele ia quebrar meu dedo, só que esse não sai. Falei, pode levar resto, pode levar, esse não sai, esse vai levar meu dedo, tocora meu dedo. Aí ele pegou, levou todas as coisas e ele falou, tem alguém lá em cima? Eu falei que não. Eu falei, moço, vai embora. Tem alguém lá em cima? Eu falei, não, vai embora. Pode levar tudo. O que eu tenho de valor tá tudo dentro desse carro, minha bolsa tá lá dentro também. Aí foi o que ele fez. Minha filha desce, que é escada, não é que ela desce, ele pega e falou que eu tava mentindo e atirou. Só que aí eu não vi mais nada. Ela chutou ele e eu falei, vai embora, some daqui. Eu achei que ele tinha acertado ela. Falei, só desgraçado, se tiver matado minha filha, eu mato você. E eles pegaram e saíram. E atiraram lá fora de novo. E eu fiquei assim, desorientada e foram. Foram embora. Foi só isso. Agora, eram quatro, todos armados. Eu vi, porque um ficou já dentro do carro, pronto pra já sair, que era um moreno mais forte. Os outros estavam armados. Dois eu vi armados, que é os dois que encostaram em mim, foi dois. Agora, logo depois, porque aqui tá perto de onde aconteceu. Eles já vieram até aqui e já perderam o controle. Então, até então eu não sabia de nada. Eu nem sabia que o meu carro tava batido. Aí meu ex-marido passou lá, bora ali que o seu carro tá ali. Foi aí onde que eu vi. E era ele que tava aqui. Logo após perder o controle do Corolla, aqui neste local, os bandidos desceram do carro e renderam uma outra pessoa que estava passando aqui, que estava em um veículo Prisma. Os bandidos roubaram o carro e fugiram com direção à Chapada. Até o momento, o carro não foi localizado, a polícia segue na busca. Para a vítima, o carro foi localizado, os danos materiais foram recuperados, mas agora permanece a sensação de insegurança. O que eu passei hoje não desejo pra ninguém. A hora que você vê, assim, ele atirando e depois você saber se ele pegou na sua filha ou não, não tem... foi uma sensação horrível. Horrível, horrível. Com imagens de Alder Gomes e apoio técnico de Francisco Borges, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles.